Olá gente, estou vindo aqui com um sabão que eu já fiz por esses dias, eu coloquei o meu primeiro sabão de álcool, fiz com 3 litros, fiz com 1 litro de óleo e 2 litros de cedo, hoje eu vou fazer com 3 litros de óleo, qual a diferença Andréia, vocês verão, meu óleo está bem saturado, bem sujo, o que você vai fazer Andréia, eu vou colocar 500 ml de água sanitária, da água sanitária que eu fiz ou da que você tiver em casa, se vocês quiserem saber a água sanitária, vou deixar o link, certo? Já fica meio espesso, se eu quiser colocar só 250 ml, você também pode, é porque eu quero, meu óleo está bem saturado mesmo gente, bem saturado. E essa no caso é a minha receita, eu vou colocar 1 litro de álcool, agora a gente precisa mexer bem rápido. Álcool, você pode colocar o etanol, aqui ó que eu estou colocando, ou você pode colocar acima de 70%, problema algum, tá? O importante é você mexer aqui, envolver bem nessa hora, porque quando você colocar a soda cáusica, vai fazer o processo bem rápido, porque esse óleo está bem saturado, bem gostosinho para a gente poder estar fazendo esse sabão mesmo. Então mexam, envolvam aqui, quem tiver mixer, pode usar o mixer, tá? Eu vou envolvendo aqui, para não levar muito tempo. Gente, vamos colocar a soda, muita calma nessa hora, tá? Quanto que tem de aí de soda, Andréia? Aqui eu tenho 500 gramas de soda dissolvido em 500 ml de água. Muita calma nessa hora. Viu a modificação? Fez a saponificação? Então aqui, o que você quer fazer aí, Andréia? O sabão de álcool, com cloro ou água sanitária. Vamos, ó, vocês estão vendo? Tá ficando igual coca-cola, a saponificação já está sendo feita, já está acontecendo. Ó, a natinha, já está na hora da gente colocar, ó, na nossa forma. Tenho medo de bater muito, gente, acabar aqui encrespando. Então vamos lá, rapidinho. Eu vou parando com vocês aqui, para encher rapidinho, tá? Bom, gente, está aí o resultado do nosso sabão de álcool, com cloro. Quero que vocês vejam aqui, ó. A gente tem que colocar bem rápido, eu consegui aqui não colocar espuma somente aqui nesse saquinho que ficou com espuma. Eu não borrifei não, tá? Eu fui afastando. Ó, esse aqui está bem molezinho ainda. Tem que colocar logo, de imediato também, imediato, imediato, tá vendo, ó? Ainda está molezinho ainda. Ó. Então, Deus abençoe aqui o nosso trabalho, que possa dar um bom resultado, tá bom? Beijo da ideia. Olá, gente. Olá, gente. Então, aqui agora, nós estamos com o resultado do nosso sabão de álcool com água sanitária. Fiz com óleo bem, bem saturado que eu ganhei. E, graças a Deus, deu tudo certo. Só que o seguinte, eu tenho uma dicazinha pra dar. Vê aqui, ó. A gente tem que tirar pra que ele seque. Aqui eu já dei as minhas... É... Já tirei essa parte aqui que eu chamo do miojo. Vou acertar aqui, entendeu? Eu já vou consertando o meu sabão. Essas coisas todas. Então, esse sabão aqui, o ideal é que a gente nem faça nessas forminhas. Porque a gente tem que tirar antes dele pra poder estar secando. E nem sempre a gente consegue tirar assim com perfeição, ó. Tá vendo aqui, ó? Nem sempre a gente consegue. A gente acaba destruindo ele. Mas ele é lindo. Ele ficou durinho, gente. Tá aqui meu sabão. Não tem medo de bater nada, não. Não tem não, ó. Tem mais outros aqui. Pego outro aqui do meio. Aqui é duro, André. Aqui é aqui. Aqui também é duro. Só que ele tá secando. Se você ficar batendo, ele não vai ficar com a forma bonitinha. Então, o que que eu aconselho? Quando você fizer esta receita, colocar nesse vasilhado aqui, ó. E colocar um saco plástico. Porque aí fica mais fácil pra gente tirar. E não deforma o sabão. Principalmente se você for vender, como eu vendo. Pra não ter que ficar acertando depois, né? Porque ele seca. Aqui, no meu caso, eu vendo. O pessoal gosta de barrona. Eu vou acertar ele direitinho. Eu tenho lixa. Tenho tudo. Ainda tem aqui pra desenformar. E tem esse aqui. Pra mostrar o miojo de vocês. Aqui eu coloquei assim. Tá ruim, André. Não tem nada ruim, não, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Não tem nada ruim. Porque tem hora que também eu tenho vontade de arrumar uma... Botar arrumadinho, alguma coisa, né? Bota sempre bagunçado. De qualquer jeito. Então é isso, gente. Nosso sabão de álcool com água sanitária. Mas a Andréia tem uma dica pra dar. Façam em um vasilhame maior e forrem com plástico. Se querem que a plástica dele fique boa, vocês têm que retirar, ó, ele antes. Só como esse aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão deixar secar. Aqui tá super duro, ó. Mas aí você tem que ter o olho clínico pra você poder tirar. Aí dá muito trabalho. Mas se você quiser fazer na forminha, problema algum. Tá? E o teste da espuma, Andréia? Nós vamos fazer agora. Só um momento. Então, gente. Vamos aqui com a água aqui. A minha esponja. Todo mundo tá falando da minha esponja, gente. A minha esponja, ela é manchada. Olha, gente. Não tem nada, não. Ela tá seca, gente. Por favor. Vamos molhar ela agora, ó. Tá vendo, ó? Ela é assim mesmo. Não tem nada nela. Vou pegar esse sabão aqui que eu tô acertando ele. E vamos passar aqui, ó. Passar mesmo. Ainda vou acertar ele. Vamos fazer aqui uma... Ó, nem é de ser muito. Que beleza. Graças a Deus. Então tá aí o nosso teste. Tá? Tudo que você me pede, eu faço. Então... Mais uma receita do canal Andréia Lima. Tá? Sabão de álcool. Quando é que você fez este sabão, Andréia? Por favor. Gente... É... Hoje... São 22. Eu fiz esse sabão no dia deze... Dia dezoito. E deixei ele. Aí... Tô gravando o vídeo hoje pra vocês. Tá? Tá? Tá aí. Graças a Deus. Beijos. 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 Beijos.